Este é o mapa de Nova York, nos Estados Unidos. Do alto, parece comum, mas só até aproximá-lo um pouco mais. Do distrito de Brooklyn, para o bairro Madison, até as ruas. Todos esses pontos verdes são árvores, mapeadas precisamente e com descrição detalhada de cada uma delas. O trabalho de geolocalização feito pelos norte-americanos é um contraste com o que ocorre em Mato Grosso. Em nosso estado, o atraso é tamanho, que ainda há dúvidas sobre a identificação de terras públicas. Os órgãos não conseguem se comunicar entre si, ou seja, não se tem as informações precisas. A melhor parte de tudo é que nós demonstramos, por exemplo, que Nova York conseguiu mapear quantas árvores ela tem dentro do seu município. Então, que tudo isso é possível fazer. Pela dificuldade de mapear todo o estado, Tangará da Serra foi usada como experiência. A CST quis identificar todas as áreas daquele município. Ao fim, conseguiu concluir 97% do mapa, num trabalho minucioso que começou em agosto do ano passado. Provou que há solução e também identificou o principal problema. A falta de cruzamento de informações entre os próprios órgãos oficiais. É como se fosse um quebra-cameças, em que cada um está com uma parte. Tem no INCRA, tem no Intermate, não é público. Então, tivemos dificuldade. O que o cartório especificamente fez? Foi até Diamantini, Rosário Oeste, buscou as transcrições, o inteiro teor de cada título daquele. Foi feita restituição cartográfica. Então, deu um trabalho muito árduo, muito técnico também e minucioso. E foi montando um mosaico, peça por peça, como um quebra-cabeça mesmo. Mesmo que ainda não tenha sido concluída, a CST já sabe que o caminho mais viável é encontrar uma forma de reunir num lugar todas as bases cartográficas oficiais. Ou seja, montar o quebra-cabeça. Aí teríamos que ver qual órgão que vai ficar a governança desses dados. A gente poderia, até a própria comissão, reivindicar que o INCRA, através do ITREGEL, do arquivo fundiário, possibilite disponibilizar essas informações no ITREGEL. Mas isso aí depende do INCRA em Brasília. Aqui em Cuiabá nós não temos nenhuma possibilidade de garantir que isso seja disponibilizado ao público em geral. A Câmara Setorial Temática busca, a partir dos estudos, encontrar uma forma organizada que ao fim sirva para a criação de um plano de desenvolvimento rural e urbano de Mato Grosso. Nós estamos trazendo uma nova realidade para que o Estado saiba quanto custa cada unidade de conservação, cada hectare criado através de reserva indígena, cada restrição de uso dessas propriedades.